As perguntas que mais me fazem em relação às estrias é o que fazer para evitar, como tratar, qual a diferença entre as rochas e as brancas, será que as rochas dão para tratar mais do que as brancas, as rocheadas, avermelhadas? As brancas, será que têm a solução? Será que dá realmente para prevenir? Eu espero que com este vídeo eu responda a todas essas perguntas e consiga ajudar-te a compreender um bocadinho melhor o que são as estrias e o que nós podemos, que está ao nosso alcance de fazer para tentar melhorar a aparência ou para tentar que elas não apareçam, que isso seria o ideal. Se quer saber então mais sobre este tema, fica por aí. Então, já que vamos falar sobre estrias, eu vim de barriguinha de fora. Esta é a nossa barriguinha do sétimo mês, já está bem grandinha e vamos lá então tentar ficar aqui numa posição confortável para falarmos então sobre estrias, que é um tema que preocupa tanto as mães, não é? Antes de engravidarem, durante a gravidez, depois da gravidez, em futuras gravidezes, é daqueles temas que realmente, enfim, nos preocupa de uma maneira geral. Para quem não sabe, que eu aqui no canal de paraquedas, o meu nome é Ana Lobo, eu sou esteticista cosmetologista, estou grávida neste momento da minha primeira filha, estou de 7 meses e eu tenho alguma propriedade para falar sobre estrias, não é? Estrias é um problema, enfim, um problema é relativo, não é? Mas, enfim, é uma disfunção que comete a pele de algumas zonas do corpo em algumas fases da vida, a gestação é uma delas e uma vez que eu sou esteticista e que eu trabalho com pele, acho que, enfim, tenho alguma propriedade para falar sobre esse assunto. Vou não só partilhar com vocês o que é que eu tenho tentado fazer para evitar que elas apareçam, o que é que eu acho das estrias, o que é que elas são, alguns tratamentos nós podemos, enfim, utilizar para tentar melhorar o aspecto delas depois de elas já terem aparecido, se eu acho que dá para prevenir ou não. Queria só fazer aqui um disclaimer, enfim, uma chamada de atenção para que tudo aquilo que eu vou dizer é baseado na minha perspectiva, na minha opinião acerca do funcionamento da pele, acerca, enfim, das estrias propriamente ditas, o que não quer dizer que sejam verdades absolutas, o que não quer dizer que a minha opinião esteja certa do ponto de vista científico, o que não quer dizer que, se eu acho que as estrias, enfim, se originam desta forma, que por vocês fazerem isto elas se vão originar ou vice-versa. É assim, depende e eu só estou aqui a partilhar com vocês o meu ponto de vista enquanto pessoa e profissional e, enfim, a minha experiência também neste quesito. Então, vamos lá, que eu dividi isto por tópicos para ficar aqui bem organizadinho. Espero que vocês não ouçam muito o barulho que está lá fora, porque hoje estão vendo uma chuva horrível. O que é que são as estrias, não é? Enfim, o que é que elas consistem? De uma forma bem simplificada e para facilitar o entendimento de todos e de todas, as estrias são cicatrizes que acontecem na superfície da pele por vários motivos. E os motivos vamos falar um bocadinho mais à frente, mas é isso que vocês precisam perceber a priori, porque isso já desmistifica uma série de mitos à volta das estrias. Porque se nós compreendermos que a estria é uma cicatriz tal como outra qualquer, nós vamos perceber que as cicatrizes, por norma, não é? De uma maneira geral, levam tempo para desvanecer, de certa forma. Algumas desaparecem, outras não desaparecem. Umas ficam melhor com o passar dos anos, outras nem tanto. E, portanto, as estrias vão acompanhar esse mesmo processo de regeneração como outra cicatriz qualquer. Agora, de uma forma mais científica, o que é que é uma estria? Uma estria é o rompimento do tecido fibroso da pele por falta de colagênio e elastina. Não só por falta, por haver pouco na nossa pele, mas pela pele não ter tempo de produzir o suficiente para que aquela pele conseguisse esticar sem romper. E é isso que acontece na maioria das vezes na questão da gravidez, é que o crescimento é demasiado exacerbado, demasiado rápido, para que a pele tenha tempo de produzir colagênio e elastina e para que aquela pele tenha, então, elasticidade para esticar e depois, enfim, voltar ao seu ponto inicial ou mesmo só para esticar. E daí se dá o rompimento. Agora, vamos então aqui a algumas das causas pelas quais aparecem estrias. São várias as causas e também daí ser difícil às vezes evitar as estrias porque dependem de tanta coisa que às vezes nós tentamos entrar por um caminho e faltam-nos outro, tentamos controlar de um lado e ao outro que a gente nem sequer consegue controlar. E então é importante também perceber as causas para as diferentes estrias que podem surgir, até porque elas surgem em diferentes estágios da vida e nós não precisamos estar grávidas para ter estrias e isso é mais do que comprovado. Quase toda a gente tem alguma estria do período da adolescência, não é? Em que houve vários fatores a trabalhar para que essas estrias acontecessem. Mas, enfim, algumas das causas são má circulação, porque, enfim, não há uma boa oxigenação das camadas superficiais da pele automaticamente. Enfim, há ali uma falta de aporte nutritivo, má nutrição a nível mesmo alimentar, crescimento acelerado ou emagrecimento também muito acelerado, efeito de sanfona, que é aquele engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece e a pele não tem tempo de produzir aquilo que precisaria para essa elasticidade. Crescimento rápido também em altura, que também pode acontecer e acontece muito, não só as estrias de a pessoa crescer em largura, mas crescer também em altura e essas estrias podem dar a nível dos joelhos, podem dar a nível das costas também. Outro dos grandes motivos, e para mim um dos mais importantes, é a genética. Portanto, se nós já temos uma tendência para ter mais estrias, porque a nossa pele, por tendência genética, tem menos ou produz menos colagênio e elastina, é uma pele mais firme, ela vai ter mais tendência a rebentar. Seja o nosso crescimento muito rápido ou não, ela vai ter mais tendência a rebentar, porque não tem elasticidade suficiente, não é que ela não tenha tempo de produzir, é porque ela simplesmente não tem mesmo, enfim, quantidades necessárias para que aquela pele fosse elástica. Isso é uma coisa que cabe por acontecer bastante a nível étnico, pessoas com uma pele mais escura tendem a ter uma pele mais firme, uma pele mais, enfim, com mais resistência, digamos assim, e no caso das estrias, isso é um contra, não é? Porque quando a pele precisa de esticar, também não tem elasticidade para esticar e tem muito mais tendência a rebentar do que uma pele mais clara. Portanto, por norma, pessoas que têm uma pele mais clara têm menos tendência para ter estrias do que uma pessoa com pele mais escura, pela composição mesmo da pele, mais uma vez, como eu estava a dizer, tem a ver com genética e daí ser tão difícil também controlar as estrias, porque se é genético, não há muita lei que a gente possa fazer, porque já nasceu connosco. No entanto, claro que há sempre alguma coisa que nós podemos fazer e mesmo que aquilo que nós façamos não tenha efeitos, nós temos que tentar, pelo menos. É esse o meu ponto de vista e é isso que eu tenho feito e é isso que eu vou partilhar com vocês, é aquilo que eu tenho tentado fazer para evitar, mas com a plena consciência de que pode acontecer, e que se acontecer, enfim, está tudo bem. Outro fator também que influencia bastante nas estrias é a questão hormonal, que é outra das questões que nós não temos tanto controle e é por isso que acontecem tantas estrias na altura da adolescência. Há muitas pessoas na altura da adolescência que não têm um crescimento assim tão exacerbado, tão repentino e ainda assim têm estrias. Há pessoas que são super magras e ainda assim têm estrias. Onde normalmente nas coxas, aqui na zona do quadril, no interior da perna, enfim, nos homens acontece muito de ser aqui no interior dos braços e tem muito a ver com a parte hormonal, muito menos do que às vezes o crescimento exacerbado. Depois há outro fator que também pode influenciar ao aparecimento das estrias que são medicamentos. Há certos medicamentos que fazem com que haja uma desidratação na pele, uma alteração ali da produção também, enfim, daquilo que a pele precisa de produzir e isso também pode originar as estrias. Normalmente esses medicamentos são à base de corticoides porque, enfim, são medicamentos que acabam por influenciar muito na pele. Outros dos dois fatores também que podem influenciar ao aparecimento de estrias é a desidratação profunda, neste caso água, desidratação de não bebermos água suficiente no nosso corpo, não ter água suficiente, e da desidratação superficial que aí seria, então, a parte de, enfim, cremes, óleos, etc. Para mim, os cremes, óleos e essa causa, não é, que as pessoas tanto associam às estrias que ah, a pele está desidratada, não precisaste tanto de creme como deverias. Para mim, é a última das causas das estrias. As outras todas são muito mais importantes do que o pôr creme, ou seja, uma pessoa que tem uma pele bem nutrida a nível sanguíneo, uma pessoa que tem uma boa alimentação, uma pessoa que beba bastante água, uma pessoa que não tem estes problemas dos medicamentos, etc. Uma pessoa que não tem uma tendência genética, uma pessoa, enfim, não é? E ponha cremes, eu não acho que vai fazer diferença nenhuma, e vice-versa, uma pessoa que não ponha cremes, mas que tenha toda esta parte bem estruturada, vai ter muito mais chances de não ter estrias, mesmo sem pôr nenhum tipo de cremes, porque antigamente as pessoas não tinham esta cultura de pôr tantos cremes e tantos óleos, e havia imensa gente que não tinha estrias apenas pelos outros fatores. Portanto, enfim, é um bocado complicado, não é? Mas já, vamos ao próximo tópico. Diferenças das estrias arruxeadas, avermelhadas, para as estrias sem cor já, não é? Mais esbranquiçadas, digamos assim. Qual é a grande diferença? A grande diferença, tanto na cor, como no tratamento, como, enfim, na aparência delas, é que as arruxeadas, avermelhadas, ainda têm uma circulação sanguínea ali na superfície daquela pele, e normalmente este tipo de estrias são mais fáceis de tratar. Eu não acredito que essas estrias vão desaparecer completamente, porque já houve um rompimento da fibra, mas podem deixar uma cicatriz menos profunda, menos visível, menos, enfim, expressiva, do que aquelas que já estão brancas, porque já são uma cicatriz cicatrizada, basicamente. Enquanto que as vermelhas ainda estão em processo de cicatrização, as brancas já não. E então, cremes que nós apliquemos, por exemplo, nas brancas, massagens que nós passamos nas brancas, já vão ter muito menos efeito, porque elas já estão cicatrizadas, enfim, já passaram pelo seu processo de cicatrização, já não têm circulação à superfície, e automaticamente os produtos já não vão fazer o mesmo efeito. De qualquer maneira, porquê que elas são brancas, ou mais claras do que o resto da pele? Porque é uma pele nova, é uma pele que acabou de se formar, e que ainda não passou por, enfim, todos os verões, e foi apanhando sol, e foi queimando, e foi passando por todo o processo de envelhecimento, digamos assim, da pele, que o resto da pele à volta passou, e então daí nós sentimos a diferença de uma pele para a outra. Normalmente a estria branca também já é uma estria com uma textura mais fina do que a pele à volta, porquê? Mais uma vez, porque ainda não passou por esse processo de envelhecimento, não é? Da pele, e é uma pele muito nova, e por isso, muito mais fina, porque ela vai, então agora, começar, não é? O seu processo, e com os anos, ela vai se tornar, então, mais grossa, e menos perceptível, vai se notar menos a diferença da pele à volta, e daquela estria já cicatrizada. Portanto, quando vocês começarem a ter as estrias arrocheadas, avermelhadas, vocês podem ainda tentar fazer alguns tratamentos, ou aplicar muito mais creme, ou começar a beber muito mais água, fazer massagens naquela zona, enfim, ou tentar parar de engordar, por exemplo, se for esse o caso da estria, para que ela, então, não se desenvolva tanto, e que não fique com uma estria tão marcada, como a estria branca já é. É essa, então, a grande diferença, de uma para a outra. E deixem aqui nos comentários, se vocês já tiveram estrias avermelhadas, que depois desapareceram completamente, não ficou nada, no sítio, onde aquela estria estava a acontecer. Agora, onde é que eu tenho estrias? Eu tenho algumas estrias, aqui na zona dos flancos, que são assim, bem grossinhas até, tenho estrias na zona das nádegas, que é super normal, e que apareceram na altura da adolescência, por causa da alteração hormonal, e também porque eu cresci, e engordei bastante, enfim, em relação a quando era mais jovem, e também tenho no joelho, no joelho são estrias de crescimento, eu cresci bastante rápido, então elas são estrias, não por eu ter engordado, mas por eu ter crescido. Na gravidez, onde é que costumam, por norma, aparecer mais estrias? Claro, na barriga, porque é onde cresce mais, mas também aparece muitas vezes nos seios, porque também é uma zona que cresce bastante, devido à produção de leite, etc. Também acontece no interior dos braços, no interior das coxas, nas nádegas, e nos flancos, tudo como é óbvio, porque há um aumento do peso, mas também, por uma questão hormonal, por uma questão de menos hidratação, porque apesar de nós bebermos água, nós vamos ter menos água, digamos assim, para a pele, porque há muita água, e muitos líquidos, que vão ser utilizados, na produção de sangue, na produção de líquidos para a placenta, na produção, enfim, de todos os líquidos necessários à formação do bebê, e então nós temos que beber muito mais água do que quando nós estávamos grávidas, para que essa água tenha então esse efeito de chegar à pele, e de hidratar a pele. Estas estrias, tanto podem começar no início da gravidez, onde ainda não há muita alteração no corpo, mas por uma questão hormonal, vai haver então ali uma alteração da composição da pele. Eu, por exemplo, tive uma que me apareceu aqui, muito pequenina, no umbigo, logo no início da gravidez, eu quase não tinha barriga, e começou-me a aparecer uma esteril, fiquei assim, tipo, what? E era claramente hormonal, e enfim, o meu corpo a preparar-se para haver aqui uma mudança. Depois pode aparecer ao longo da gravidez, no fim da gravidez, ou mesmo durante o parto, portanto, ou pós o parto, no sentido, nós não as vemos agora, não as vemos durante a gravidez, e quando o corpo começa a voltar ao normal, nós começamos a perceber que se calhar tínhamos estria, mas não se montava pela pele, por a pele estar tão esticada. E então, até ao fim da gravidez, não vamos contar a vitória, vamos tentar continuar a fazer o nosso melhor, para termos o mínimo possível, para que depois, então, o nosso corpo consiga voltar, não é, minimamente à sua forma anterior, ou que fique, não é, com uma aparência que nos agrade, porque realmente as estrias são um problema estético, sobretudo visual, porque deixa ali um aspecto menos bom na pele, e faz com que seja mais difícil, que a barriga, neste caso, ou que, por exemplo, os cheios, fiquem, enfim, voltem ao seu tamanho normal, porque depois existe muita pele, e aquela pele com estrias, é uma pele que tem muita dificuldade, a voltar ao seu tamanho normal, e eu sei que isso é uma coisa, que incomoda muita gente, eu sou sincera, se eu tiver, muitas estrias na barriga, é uma coisa que me vai incomodar, porque ainda que eu acho que eu posso, e tenho os meios de ação, para voltar ao corpo como eu quiser, que eu, enfim, posso treinar, posso me alimentar bem, se eu tiver muitas estrias, eu sei que para as estrias, eu não vou conseguir fazer tanta coisa, e, enfim, vai incomodar, incomoda, portanto, eu acho que o ideal, é tentarmos prevenir ao máximo, porque depois de elas cá estarem, é bem difícil, de elas irem embora, elas vão melhorar com o tempo, e isso não é o mais importante, o mais importante é termos um bebê saudável, estarmos saudáveis, não é? Mas, ainda assim, o que nós pudermos fazer, vamos fazer, e eu já vos vou dizer aquilo que eu fiz, e dar algumas dicas, para então, ajudar nessa questão. Agora, qual é o maior sintoma, da formação de uma estria? Comichão. Esse é tipo assim, clichê. E muita gente diz, ai, não cozes, vai dar estria, vai ficar com mais estrias. Não acredito nisso, eu acredito que a partir do momento, em que já está a começar a haver uma comichão, aquela estria, aquela pele, já está a passar por um processo de rompimento interno, e, a comichão, é exatamente o sinal, de que isso está a acontecer. Isso não quer dizer, que a estria já esteja formada, mas eu não acredito, que seja o coçar, que vai fazer a estria, rebentar. Eu acredito, é que a partir do momento, em que começamos a ter comichão, temos que estar ainda mais atentas, às técnicas, que utilizamos, para evitar. Por exemplo, se nós, bebemos água, temos que beber mais água. Se nós tendemos a ter atenção à nossa nutrição, não é a nossa alimentação, temos que ter mais atenção, introduzir mais óleos, enfim, mais alimentos que tenham, aquilo que é preciso, para a pele produzir, aquilo que precisa, para não romper. Se nós aplicamos cremes e óleos, e acreditamos nessa técnica, temos que aplicar mais cremes e óleos, naquela zona, onde estamos com comichão. Portanto, eu acho que é um mito, essa questão de não coçar a pele, agora cada um faz aquilo que quer. Eu coço a minha pele se tiver comichão, e não acho que seja isso que vai fazer a diferença. Agora vamos falar, então, do papel, de cada coisa, de cada técnica que nós podemos utilizar, para tentar evitar as estrias. Qual é o papel, para mim, dos cremes e dos óleos? É promover um alívio, um conforto, e uma hidratação superficial. Portanto, não esquecendo que a estria vem de dentro, para fora. Portanto, por mais que a pele esteja hidratada de fora, não é aqui na superfície, se nós não bebermos água suficiente, se nós tivermos uma genética propiciar as estrias, se nós não tivermos uma nutrição como, enfim, a nossa pele precisa, para mim, vai romper na mesma, cremes ou não cremes. E a prova viva é que há muita gente que mete muitos cremes, cremes mais caros, que é muito fiel a colocar os cremes e os óleos, e ainda assim tem estrias, e vice-versa. Pessoas que não colocam nenhum tipo de cremes, nenhum tipo de óleos, ao longo de toda a gestação, e não têm nenhuma estria. Enfim, sortudas. Papel da água, promover hidratação profunda, uma das coisas mais importantes. Papel da nutrição, promover, então, o aporte necessário de nutrientes, através da alimentação, para a produção de colagênio e elastina, a nível da pele. Papel das hormonas, estabilizar a formação de colagênio e elastina na pele, e nós não conseguimos fazer nada em relação a isso. Portanto, vamos só rezar que elas não estraguem muito aqui o sistema. Postura. Ainda não tinha falado neste tópico, mas acho que é um tópico super importante. Consciência corporal. Meninas, mulheres, conheçam o vosso corpo, e entendam que tudo aquilo que nós fazemos, tem influência. Se vocês dormem para o lado direito ou esquerdo, do Areva, não interessa, e deixam a vossa barriga toda pendurada, sem um suporte por baixo da barriga, sem o suporte no meio da perna, sem deixarem, enfim, sem encostarem a barriga bem acomodadinha na barriga, na barriga, na cama, vocês estão a criar um peso muito maior no lado contrário. Então, é óbvio que se aquela pele já está numa tensão pelo crescimento, com essa postura, vocês só vão piorar. E vão provavelmente fazer com que deste lado, que é o lado que está a pender a barriga, vocês vão poder, vão provavelmente romper deste lado. Tal como também quando estão em pé. Há muitas grávidas que, por não terem consciência corporal, andam com a barriga assim toda para a frente, metem as mãos assim atrás das costas, naquela postura mesmo de grávida, e esticam a barriga toda, e deixam assim tudo muito solto. Se a pele já está num processo de tensão, porque ela está a crescer, se vocês ainda deixam a barriga toda largada, tipo, ainda fazem força para ela ir para a frente, porque gostam de ver a barriga grande, porque, enfim, estão a viver aquela fase dessa maneira, é óbvio que vocês estão a aplicar mais tensão naquela barriga, naquela pele, e que isso pode acontecer de rasgar com mais facilidade. Por exemplo, há umas cintas, não é, que se podem utilizar, que são cintas, normalmente, para quem tem dor ciática, que é uma cinta, que não é bem uma cinta, é um suporte para a zona baixa da barriga, não é? Ela encaixa aqui embaixo na barriga, e vai aqui agarrar nas costas, para dar um suporte à postura das costas, e também para dar um suporte aqui na zona de baixo da barriga, que acaba por ser óbvio, que também é nesse sentido, é de dar suporte, porque se a barriga está muito caída para baixo, e vocês ainda fazem algum tipo de postura, ou de posição de, sei lá, irem se baixar, por exemplo, assim, e deixarem o peso da barriga toda para baixo, eu nunca me baixo assim, eu baixo em squat, não é? Eu faço tipo agachamento, vou ao chão apanhar o que tenho a apanhar, e subo outra vez, e não com a barriga toda pendurada, porque se ela já está numa tensão, e eu vou colocar mais tensão em cima dela, por me debruçar assim sobre a minha barriga, é óbvio, é common sense, e é importante também ter atenção à vossa postura. Pesquisem sobre isso, postura corporal durante a gravidez, como é que vocês devem, enfim, manter a vossa postura, mesmo a nível de dor nas costas, ajuda imenso, da circulação sanguínea também ajuda, quando vocês sabem, entendem como manter uma postura, para preservar as vossas costas, e preservar também os músculos, tanto da pele como da barriga. Agora vamos então falar de alguns tratamentos que existem, para ajudar, digamos assim, a melhorar o aspecto das estrias. Eu não acredito, e isto é a minha opinião, que uma estria muito profunda, ou uma estria em que a cor é muito diferente, não é? da cor da nossa pele, que vá haver uma recuperação a 100% daquela pele, a menos que se vá a faca, como há algumas pessoas, não é? Quando têm muitas estrias na zona baixa da barriga, cortam aquela parte de pele, esticam a pele para baixo, e aquela parte das estrias desaparece. Mas se a pessoa tiver muitas estrias aqui para cima, não é? Em que não pode fazer esse tipo de operações, porque, enfim, não, não é? Não dá? Eu não acredito que desapareça por completo. Agora, eu acredito sim, que dê para melhorar bastante, não só com estes tratamentos, mas com o tempo. Nós temos que dar tempo ao tempo. é uma cicatriz como outra qualquer, vai levar o seu tempo, provavelmente vários anos, a melhorar, mas vai melhorar. Portanto, calma, não é o fim do mundo também. Mais uma vez, como eu já estava a dizer, eu acho que o importante é tentarmos evitar, mas também tentarmos compreender que se nós estamos bem de saúde, se a criança está bem de saúde, isso é o mais importante. E, enfim, é relativizando, mas ainda assim, tentando dar o nosso melhor, que nós conseguimos tirar o melhor de cada experiência, enfim, de cada situação que nos acontece. E então, a nível de tratamentos, nós temos tratamentos esfoliantes, tanto o esfoliante, não é aquele mais comum que nós conhecemos, que tem os cristais, quanto o microdermobrasão, que é uma máquina que é utilizada em estética e que utiliza também cristais e sucção para fazer uma esfoliação um bocadinho mais profunda do que um creme esfoliante, também vai ajudar, porque vai ajudar ali uma regeneração daquela pele. Vocês têm tratamentos com oxigenoterapia, que são agulhas, e onde eles injetam oxigênio na zona da estria, de modo a tentar puxar circulação sanguínea para aquela estria e que ela se torne, digamos assim, uma estria avermelhada, não é? Com mais circulação sanguínea e que assim, os produtos que sejam aplicados depois, tenham maior premiação e tenham melhor ação também naquela estria. Mais, vocês têm tratamentos de camuflagem, que aí não é um tratamento para tratar a estria, mas para a camuflar. Acaba por ser uma tatuagem que vai tentar deixar aquela estria da mesma cor que o resto da pele. Isso não vai mudar a textura da estria, mas vai visualmente fazer com que ela fique mais disfarçada. Isso pode correr muito mal, se o profissional escolhido for mal, se a tinta escolhida for mal, é introduzir um pigmento e uma tinta que não é algo natural no nosso corpo, até que ponto vocês estão dispostas a fazê-lo, isso depois depende de cada um. Eu pessoalmente acho que não faria, porque pode pigmentar e fazer exatamente o efeito contrário, que é, em vez de ficar do tom da nossa pele ficar mais escuro e depois em vez de termos estrias mais claras, temos estrias mais escuras que é ainda pior do que as mais claras. Portanto, isso depois depende de cada um, mas isso também é algo que existe no mercado e que pode ser feito. Mais coisas, enfim, tudo aquilo que tente fazer uma regeneração do tecido vai ser usado como um tratamento, digamos assim, ácidos também, aplicar ácidos naquela pele também, para que haja uma regeneração do tecido. São tratamentos que vão ajudar à melhoria na estria, mas na minha, enfim, singela opinião, o que mais funciona é dar tempo ao tempo, manter aquela pele hidratada, beber água, praticar exercício físico, não se deixar engordar muito, enfim, massagens também, porque vão lhe ajudar a nível da elasticidade e imabilidade da pele e aceita que dói menos. Não estou a brincar. Não é aceita que dói menos, mas sinceramente, eu acho que o que nós podemos fazer mais é tentar prevenir do que propriamente depois tratar e depois é dar tempo ao tempo, porque aquela cicatriz vai melhorar com o tempo e é assim, se nós estávamos grávidas e ficámos com estrias e quando tivemos o bebê, enfim, vamos imaginar, não é? Que não voltámos ao nosso peso normal, que ainda por cima ainda engordámos mais, como é que nós queremos que aquela pele, enfim, se regenera? Se nós continuamos ali num processo sanfona, engordamos e emagrecemos ou se engordámos ainda mais do que antes? Então, eu acho que é também ter um bocado de senso comum e perceber que é um corpo e aquilo que a gente faz tem consequências, portanto, espero não estar aqui a ser uma desmancha prazeres, mas eu acho que a melhor forma de encarar tudo na vida é ver as coisas que falam igual como elas são. E agora, aí a pergunta que não quero calar, porque já sei que é o que vocês querem saber, não é? O que é que eu fiz, o que é que eu tenho feito, aliás, eu não estou a cantar vitória ainda, aliás, eu acho que eu vou tirar algumas estrias, infelizmente, mas pronto, eu continuo a fazer o meu melhor para que não seja tão mau o quadro, enfim, que eu tente evitar ao máximo, mas o que é que eu fiz? O que eu fiz, e eu acho que uma gravidez, não é? É algo que nós podemos planear, não é? Claro que há pessoas, ah, foi um acidente, eu não acredito em acidentes, porque é assim, quem anda a chuva molha, assim, portanto, a pessoa sabe muito bem o que ele está a fazer, mas, eu acho que dá para planear, e então, dando para planear, eu acho que dá para fazer uma preparação antes de engravidar, o que é que eu acho que é importante fazer, manter uma, enfim, uma vida ativa e tentar fazer algum exercício físico para que aquela pele tenha todos os nutrientes e oxigenação necessária, circulação sanguínea necessária para que ela esteja saudável e que consiga, enfim, regenerar-se quando necessário, acho muito importante, e isso foi uma das coisas que eu mais fiz, aumentar exponencialmente a ingestão de água, acho importante a nutrição também, manter uma alimentação saudável, com boas gorduras, por exemplo, eu comi muito abacate, antes de estar grávida, portanto, enjoei, agora, depois de estar grávida, mas antes eu comia muito abacate, enfim, ter atenção a esse tipo de coisas, outra coisa que eu fiz, nos 3 meses antes de engravidar, eu usei cremes já e óleos, etc, anti-histrias, mais uma vez, como eu disse antes, esse para mim é o passo mais dispensável, mas ainda assim, como eu não quero pagar para ver e quero dar o meu melhor, eu também utilizei, e outra coisa que eu fiz também, foi que eu comecei, eu vou-vos mostrar agora, beber uma água com, isto está bem da mal, enfim, deixa-me dar aqui a mostrar-vos, isto aqui, que é um mix de vegetais, isto tem espirulina, tem, ai, enfim, nem sei, porque isto é tudo em coiso, é em inglês, então nem sei dizer estes nomes, mas tem muita coisa, tem espinafres, tem brócolos, tem salsa, tem dente de leão, tem raiz de gengibre, e uma série de outras coisas, probióticos, etc, é orgânico, natural, enfim, ajuda no sistema imunitário, e ajuda numa série de coisas, que eu acho que a pele precisa para se manter saudável, eu vou deixar um link, foi uma coisa que eu li já, talvez há uns 3 anos, sobre esta questão da nutrição e das estrias, de estar associado de uma coisa à outra, de quais são as vitaminas e os nutrientes que nós precisamos de aumentar na nossa alimentação para evitar as estrias, e vocês vão ter lá quais são esses minerais e vitaminas, e em que produtos encontrá-los, carnes, crudos secos, amêndoas, nozes, que foi algo que eu também aumentei bastante a ingestão antes de estar grávida, portanto, isso foi o que eu fiz antes de engravidar. Depois que eu engravidei, nos primeiros 3 meses, eu não utilizei nenhum tipo de cosmética, porque eu não queria ter nenhum tipo de cosmética em contacto com a minha pele, porque era o período em que, enfim, o bebê se estava a formar, e eu achava que poderia ser prejudicial ao bebê, então eu parei de usar. Passados os 3 meses, também ainda não tinha barriga, portanto não era muito importante, voltei então a utilizar os cremes anti-histrias e continuei, como é óbvio, a manter a ingestão de água no máximo. Isto aqui, eu deixei um bocadinho, eu faço menos do que fazia antes, porque fiquei muito enjoada e os enjoos foram muito complicados, a minha alimentação mudou, enfim, mas eu fiz o que pude antes e, olha, estou de consciência tranquila, se as estrias vierem, eu sei que eu fiz aquilo que eu pude. Agora, a nível de produtos, o que é que eu utilizei? Então, antes de engravidar, eu utilizei quase este creme todo da Barral, e utilizei também este aqui, que é uma marca aqui dos Estados Unidos, que eu, por acaso, comprei em Portugal, e o da Barral é aquele básicozinho, não é? Do pote zoo. No caso, o pote é branco, mas pronto. Pronto, o que é que eu tenho a dizer sobre estes dois produtos? Um, o creme da Barral, eu comprei por ser algo que toda a gente recomenda, né? Tipo, ai, não é creme gordo, mas, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não tinha comprado e não tinha utilizado, portanto, eu praticamente só o utilizei nos três meses antes de engravidar, eu quase não usei isto depois de estar grávida, porque ele tem, basicamente, só mineral na composição, é basicamente, isto é só parafina, deixa eu ver, onde estão os ingredientes? Ou seja, o primeiro ingrediente, normalmente os ingredientes nos produtos estão listados por ordem de quantidade, portanto, ele basicamente tem parafina, água, cera, lanolina, mas basicamente isto é parafina. E a parafina é um mineral e não é bom para o nosso corpo, tipo assim. Está comprovado por vários testes que tem alguma influência, enfim, em cancros e não só, ela promove uma falsa sensação de hidratação, ou seja, ela faz uma película, não é, na superfície da pele, parece que a pele está hidratada, mas não está hidratada a nível profundo, não consegue respirar da mesma maneira, ou seja, enfim, fica ali uma barreira e eu não recomendo este tipo de produtos para quando a pessoa está grávida, apesar de ser super utilizado pelas grávidas, ser super recomendado, eu não utilizaria este produto, não compraria este produto, se soubesse o que sei hoje, mas de qualquer maneira foi um produto que eu também praticamente só utilizei no pré-gravidez, não gosto, é muito gordo, muito gorduroso, isto não dá jeito nenhum para usar na vida, tipo assim, normal, porque ficamos todas oleosas, e enfim. Depois, este aqui, da Palmers, eu gostei imenso do, da sensação que deixa na pele, mas não gosto pelo facto de ser assim, em pasta, é super, super rígido, eu só consigo tirar isto com a unha, depois para espalhar no corpo, é super difícil, porque ele é mesmo muito, muito rijo, e eu acho que isto não dá jeito nenhum também, mas enfim, foi também um dos que eu usei juntamente com este, eu usava então os dois, punha este primeiro, e depois aplicava este, porque como este aqui fazia mais efeito de filme, eu aplicava este primeiro, e punha este por cima, porque se eu fizesse ao contrário, eu tinha a sensação que este aqui já não fazia nada na pele, porque ficava em cima deste que criava uma película, de qualquer maneira, o que eu usei mais, o que eu tenho usado mais, e o que eu uso realmente todos os dias, e depois que engravidei, foi o óleo, que está aqui, foi o óleo também da Palmers, foi o óleozinho para gravidez, também da Palmers, que ele é livre de óleos minerais, e eu tenho aqui outro, porque eu já gastei este todo, e este aqui já vai praticamente a meio, entretanto, não acredito que vá precisar de comprar mais, mas se eu precisar, comprarei, até porque posso utilizar depois no pós-parto, mas vou-vos ler aqui então, o da Palmers, ele é então indicado para cicatrizes, estrias, que no fundo também são cicatrizes, pele seca e danificada, pele com irregularidades, e para, enfim, anti-idade, ele é formulado com manteiga de cacau, e óleo de argão, não tem óleo mineral, não tem parabenos, não tem fetalatos, é hipoalergénico, não comedogénico, e testado dermatologicamente, o que é que significa ser não comedogénico? Ele não faz este efeito de barreira, e então deixa a pele respirar, o que faz com que, enfim, não promova o aparecimento de pontos negros, etc, vamos imaginar que nós utilizaríamos este tipo de produtos no rosto, é isso que significa não comedogénico, e é uma fórmula bastante, assim, light, que é isso que eu gosto nele, que é, eu aplico todos os dias de manhã, eu aplico durante o dia no trabalho, quando vou à casa de banho eu tenho um frasquinho no bolso, e eu aplico também, e apesar dele ser oleoso, é um oleoso que não é desconfortável, não é como este de outros cremes, como o creme gordo, este aqui é sem dúvida o meu produto de eleição, é o que eu uso mais, quando eu sinto que a pele está mais a esticar mais, sobretudo nesta fase em que está a esticar bastante, e em que tenho mais comissão, mais desconforto, eu aplico mais vezes, faço ali uma massagenzinha para me ajudar, muita gente também me sugeriu o Bio Oil, porque o Bio Oil é super famoso, está super famoso, digamos assim, eu já usei o Bio Oil no passado, eu usei o Bio Oil no rosto, ele também, no fundo é indicado para tudo aquilo que este também é indicado, mas a verdade é que o Bio Oil de Bio não tem nada, aquilo é basicamente só minerais, parafina, petróleos, e enfim, não é o melhor óleo para nós utilizarmos no geral, muito menos grávidas, então, eu não aconselharia o Bio Oil a ninguém, muito menos a grávidas, para além dele ser comedogénico, por causa da parafina e etc, e de acabar por entupir os poros, enfim, é uma questão também de vocês pesquisarem um bocadinho antes de aplicarem certo tipo de produtos na pele, tudo aquilo que nós aplicamos na nossa pele é absorvido, isso está mais do que provado e daí eu ter tido tanto cuidado naqueles 3 primeiros meses em que eu não usei nenhum tipo de cosmética, mas pronto, isto aqui foi então o que eu fiz, o que eu usei e o que eu tenho feito, neste momento a única coisa que eu faço é ter cuidado com a minha alimentação, beber muita água, tentar o tempo que possível beber esta coisa horrível, comer frutos secos, enfim, por causa das gorduras boas e aplicar então este óleo a toda hora, sempre possível, em todo lado, no interior das coxas, nos braços, na barriga, no peito, tendo cuidado para não tocar muito nos mamilos porque essa parte também tem que ser preservada, mas isto é o que eu tenho feito e pronto pessoal, se ainda assim as historias acontecerem, eu acho que o mais importante é ser grato por termos dado à luz uma vida e é aceitar e entender que faz parte faz parte da decisão de querer ser mãe e por isso é que eu acho que nós devemos tomar esta decisão de uma forma consciente que não deve ser um acidente, que não deve ser enfim, para que nós estejamos conscientes de todas as mudanças e de tudo o que isso vai implicar ou de tudo o que isso pode implicar porque é assim, não há nada mais importante do que a nossa saúde física, psicológica e do que a saúde desta nova vida que nós vamos trazer ao mundo, portanto eu acho que isso é o mais importante e que essa mensagem fique bem, bem guardada no vosso coração enfim, na vossa mente agora aqui no final do vídeo porque isso é o mais importante vocês com historias ou sem historias vocês não tiverem saúde é só um corpo ele vai enfim, nós vamos morrer e este corpo vai ser consumido com historias, sem historias com tatuagens sem tatuagens com marcas sem marcas isso é o mínimo isso é o menos importante eu estou a fazer este vídeo porque eu trabalho nessa área e porque eu acho sim que nós podemos tentar enfim, fazer o nosso melhor para nos sentirmos bem confortáveis bonitas enfim, isso faz parte também da nossa saúde psicológica mas isso só faz sentido se o resto estiver bem portanto, quanto mais a decisão de serem mães tomem-na com a consciência de que tudo isto faz parte espero muito que vocês tenham gostado se gostaste deixa o teu like porque isso ajuda muito aqui no canal inscreve-te se não és inscrita deixa o teu comentário qual é a tua opinião sinto muito se eu te deixei triste enfim sem esperança em relação às suas historias não foi esse o meu objetivo o meu objetivo é simplesmente dizer-te que é uma historia é uma cicatriz é uma coisa normal que vai levar o seu tempo e que o melhor caminho para lidares com isso é aceitares porque a partir daí sim tu podes tentar fazer algo para melhorar até lá só vai ser um motivo de frustração não te vai deixar olhar para as coisas mais importantes da vida e esse não é o meu objetivo portanto é isso um grande beijinho e até ao próximo vídeo tchau ah não te esqueças que eu vou deixar aqui na descrição alguns links com informações sobre o bio-oil por exemplo os óleos minerais sobre aquele artigo que eu li da alimentação o que é que deves incluir na tua alimentação enfim vou deixar os links aqui se vocês quiserem ver e depois quando eu tiver a baby Juliana eu venho vos mostrar eu venho falar de como é que ficou então o meu corpo nessa questão das histerias no pós eu espero não ter se tiver está tudo bem não ter